No vídeo de hoje eu vou tatuar o meu corpo inteiro, gente. É isso? Fica horrível. 2024, novo estilo, nova vibe, novas eras. Pera, 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 pera. Você vai tatuar mesmo? Sim. Explica o vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu e a Emma, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essas tatuagens falsas aqui, vamos cobrir o corpo dela inteiro com tatuagem. Vamos tirar todo o pessoal da casa fingindo que ela fez tatuagem. Eu não faço nada, a Emily, querido. Ah, você vai colar sozinha então? Eu não faço nada. Vai lá colar sozinha, pode ir lá colar sozinha. E vou mesmo, e vou desfilando no estilo. Vai lá então, vai. Quero ver você aí, vai. Vai, vai, faz sozinha, faz sozinha. Você vai fazer sozinha mesmo? Você pode me ajudar. Eu tava esperando você falar isso. Bem, gente, eles estão olhando o quarto, então a gente tem que, tipo, se disfarçar. Ninguém passou por aqui, não. Deu certo, gente. Como a gente vai passar por essa porta? Ai, são gêmeos. Chegamos. Ô, minha filha, seu menino tá uma delícia, hein? É, mas... O que é aquilo ali? Ah, que dentro? Olha a gente vai te tatuar. Então, gente, vamos lá. Vamos primeiro ver as tatuagens que tem pra pôr no braço da Emily. Vai, Emily, mostra aí. Isso aqui não cabe no meu braço. Olha aqui no meu braço. Olha aqui no meu braço. É por isso que é todo o braço. A Emily resolveu começar por essa aqui, gente. Gente, e essa tatuagem aí? Eu queria colocar no pescoço, sim. No pescoço? Desse jeito assim mesmo? Oh, oh. Tem certeza? Oh, oh. Olha pra mim, então. Tá ficando linda. A Emily já tá nos preparativos, gente. Tá tirando correntinha, etc. Mentira. Então o que é isso na sua mão? Bom, gente. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou pegar o papel higiênico com um pouquinho de água. Por quê? Porque a gente vai ter que pôr a tatuagem no pescoço dela, molhar com a água, né? Com papel higiênicozinho. Gente, era uma rasteira lá no tatuador? Que rolê todo esse? Aí você ia fazer churrasco e ia tirar correntinha. Não, não. Isso daqui é muito difícil. Eu vou lá no tatuador? Pode ir. Tá chovendo, por favor. Então bora, gente. Pera, pera, fica quieto. Aí é CDR. Vamos pra primeira parte, gente. Colar no pescoço terno. Bora. Não, eu vou. Você vai atrás. Calma, respira. Por que você tá quente? Eu não pedi papel higiênico. É de mentira ou pode? É de mentira. Por que o papai a gente tava no chão? Vai molhar um pouquinho, tá, querida? Eu não tô com o Floresta, eu tô com o Floresta, eu tô com o Floresta, eu tô com o Floresta. Hoje é medirão. Hoje não é quarta. Mas você tá passando para a esponja. Você tá ligado que você tá jogando pra toda a porta, né? Então vai esquecer a cara. Tá doendo! Não morreu, senhor. É, gente, eu descobri que demora um pouquinho, então eu vou terminar de colar aqui e eu volto só com o resultado, fechou? Tamo junto. Agora eu apresento a vocês a nova trapper do pedaço. Tem mulher que não depende. Não fala isso! Mano, olha isso. Pronto, se chugou o Day. Mano, ficou muito doido, véi. Que isso, mano? Tá maluco. Eu vou fazer uma tatuagem dessa. É, Emília, agora a gente tem que colar o resto. Mas eu não tô conseguindo mexer no pescoço. Pode mexer? Espera secar. Quando secar, se for mexer, não tá. Ela não esperou secar. A Emília já decidiu qual vai ser a tatuagem que ela vai fazer agora, gente. Vai ser essa aqui, na coxa. Pode colar. Olha, menino! Vamos lá, gente. Agora... É, porque é de mentira. É, tá bom. Vamos lá, gente. Olha como tá... Ó! Posso agora no Insta. Ô, louco! Que que é isso, véi? Que que é isso aqui? Ficou a marca do negócio. Ficou a marca do negócio, véi! Gente, agora chegou a hora de fechar o braço da Emília e Vicky, então a gente vai fechar o braço dela inteiro. Super engraçado. A gente vai fechar o braço dela inteiro, gente. E aí a gente volta quando tiver tudo fechado, porque aí a gente já vai começar a trollar o pessoal da casa. Então bora lá. Alguns momentos depois... Gente, na coxa tá feita, o braço inteiro da moça tá fechado, só que tem um... Calma aí, tem um detalhe. Ó, toma! É o top. Gente, só que é o seguinte, ficou uns espaços aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa aqui, ó. Ficou mesmo. Eu vou pegar essa aqui, gente, vou recortar e vou colar nesses espacinhos brancos pra ficar o fechamento completo, tá ligado? Faz sentido. Chegou a grande hora, gente. Adoro. Vem cá! Que rosa, hein? Dá o rostinho, a gente vai fazer uma rosinha na cara, vai. Vem cá, ó. Toma. Nu. Aí vai ficar chave, hein? Mirou na rosa, acertou no Brasil? Olha, tá parecendo o Brasil isso daqui, não tá? Um coração mal feito. O Brasil. O Brasil. Agora a Amy tá se sentindo como eu me sinto. E aí, Amy? Não, não, eu tô bonita. Você é feio, como eu vou me sentir como você? Impossível. Agora, Amy, ninguém te viu, então eu vou fazer o seguinte. Faltou o negócio do dente. Não, peraí. Aí já é demais, a gente tá falando sobre tatuagem. Tá bom, pode, tá bom, já entendi. Você vai por uma roupa muito da hora agora, enquanto eu vou, tipo, posicionar o pessoal em pontos estratégicos da casa pra gente chegar e atuar todo mundo. Fechou? Tá comigo ou não tá? E eu que vou levar isso como um sim. Agora, gente, chegou o momento em que eu vou lá e vou chamar todo mundo pra ficar em pontos estratégicos da casa pra ver eles, tipo, verem a Amy. Pela primeira vez, eu entendo, tipo, uma surpresa muito grande, porque ela tá toda tatuada. Ah, então vamos lá. Gente, eu vou aproveitar que eu tô sentado aqui na cadeira antes de eu ir chamar o Leozinho, que vai ser o primeiro, e eu vou deixar a câmera escondida aqui, porque já tem câmera em toda casa, né? Então tá tranquilo. Eu vou deixar isso aqui também pra eu pegar toda a reação do pessoal vendo a Amy. Tá pronta, Amy, Vicky? Eu nasci, cara. Olá! Oi! Ô, Zé, o que você tá fazendo? Em pé, correndo. O que foi? Nada. É o seguinte. É o seguinte. Eu se escorçado, eu tô bem sério, mano. De novo? De novo. Toda vez, hein? Só que eu vou lá no seu par, eu preciso conversar sobre a Amy, tá ligado? Ela te demitiu. Me demitiu. Então, mora lá, amor? É, tá. Vai indo lá na frente que eu já chego lá, tá ligado? Fechou. Foi, vai. E aí, irmão? Que que é isso? Bom, eu tenho o que te contar. É o meu novo estilo. Amor, que 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 é isso? É uma nova era. Nossa senhora, meu Deus. Mô, doeu muito pra fazer. Sabe que eu subi? Eu subi a minha unha toda. Aham. Então, eu tava fazendo. Eu tava agradecendo. Não toca. Não toca, eu acho que tá ardendo. Você é de verdade? Não, é de mentira. Depois a gente conversa, tá? Com você, tá bom? Depois a gente conversa. Volta aqui. Volta aqui. Não vou voltar, não. Não vou voltar, não, amor. Depois a gente conversa, né? Não vai dar pra namorar com você assim, não. Eu namoro com você desse jeito. Depois a gente conversa. Volta aqui. Gente, o Lerizão acabou de sair do quarto. Eu vou entrar pra ver qual que foi a minha fita agora. Porque, pelo amor de Deus. Ô, 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 o Vic Ouz. Eu tô, o Pré da Pitocco foi o meu vestido. Ô, eu tô pensando real em lançar, sabe? Imagina um, ele, Vic, aqui na voz. Por favor, não faz isso. Você tá com medo. Você tá me dando medo. Normalmente, mas assim... E aí, como é que foi a conversa com o Lerizinho? Qual foi a reação dele? Eu acho que ele não gosta de mim de verdade. Ele gosta da minha aparência. Ué, mas como ele gosta da minha aparência? Sendo que eu sou feia. Isso é um enigma. Ele falou que não vai namorar comigo desse jeito. Graças a Deus. Eu não sei se eu agradeço. Lascou. Porque eu falei pra você que essa tita sabe. Na verdade, ela não sai. Brincadeira. Mas a reação da Cat. A reação da Cat pode ser melhor. Nunca. Eu vou sair daqui. Ela vai, ó... Eu vou chamar a Cat. Vamos lá, gente. Chamar a Cat. Só que... Eu acabei de ver o Robson descendo. Eu vou atacar o Robson primeiro. Robson, Robson. Peraí, 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 peraí. Eu preciso... Você tá vindo pra onde? Ué, te interessa agora? Tem que falar pra onde eu tô indo. Olha só, Robson. Eu não tô gostando da sua conduta. Robson, é o seguinte. Eu preciso conversar com você bem sério, mano. Então pode falar. Sério, é comigo mesmo. Robson, sério. Meu sobrenome. Robson, aí eu preciso conversar sobre a Emily. E é um assunto muito, muito sério. Então fala. Será que a gente pode conversar lá no quarto dela? Sim. Vamos lá. Bora lá. Vai indo lá que eu já te encontro lá, fechou? Amiguinho, temos um problema. O que que é isso? Eu ganhei a tatuagem na promoção do Instagram. Você foi cantora de MC? Não, eu virei MC. Não, eu virei cantora de MC. Não, porra! Ai! Tem um problema. Você já viu isso? Não. Tipo assim, eu achei bem delicada. Eu achei melhor peça rosa, senhor. Você para. Temos um problema. Deixa eu falar. O cara falou que ia fazer pra mim de graça que eu indicasse um amigo. E o horário já tá marcado. Hã? O que é essa? Zou? Não, não, não. O que que é isso? Não toca, não toca, não toca. MC Emily Vick. MC Vick na voz, eu vou mandando papo reto. Ô, você já me viu isso, sério? Não, não. Não, não. Não, não. Na cara também não me ouviu. Você já arrumou suas coisas e vai embora, porque ela vai te expulsar. Já. Onde que fica a tatuagem? Ali, ó. Eu não vi nem tatuça. Eu não vi nem tatuça. Ô. Não, mas ficou bom. E aí, Robson, você gostou? Ficou bom, ficou bom. Você gostou? Você gostou? Você gostou? Você não gostou? Você não gostou? Eu gostei do meu filho da minha vida. Robson, eu encorangei ela a fazer as tatuagens de verdade. Robson, você fica feia, ela vai me matar. Então ela vai te matar? Ô, Emily. Meu amigo falou que é a tatuagem mais linda que ele já viu na vida dele, que ele vai lá e fazer também. Ele falou isso mesmo? Sim, ele falou pra mim. É? Sim. Tem certeza? Sim. Foi isso que ele falou mesmo? Sim. Você gostou? Eu tô começando a gostar. Você tá começando a gostar? Tá achando da hora? Não. Não? Lembrei que você tem. Tudo que eu tenho, então você não acha legal ter? Sim. Eu tenho cabeça. Emily, até agora a gente só pegou reações icônicas. Porém, falta pegar a da sua irmã e depois da sua mãe. Nunca. Eu prefiro sair correndo daqui, não chamar a Emily e nadar no rio. Não, nadar no rio é bom, né? É, nadar no rio seria bom. No rio de jacaé. Aí não é bom, não. Eu falei que ia chamar ela antes, só que aí eu encontrei o Robson no meio do caminho. Agora eu vou chamar ela de novo. Então, se prepara. Adeus. Amorzinho. Oi. Eu preciso conversar com você bem sério. Mas fala baixo que tem bebê boninho, tá? Não, tá. Tá, tipo, eu tô falando baixinho, então? Tá, tá bom. Você me ama? Ah. Eu te amo muito. Eu preciso conversar com você sobre a Amy. O que você ama? Uma coisa bem séria. O que? Vamos lá. Vamos conversar com você, tá? Vai lá no quarto que eu preciso. Eu vou ser o Robson acordado, tá? Filho. Eu não sei o que eu fui. Então tá bom, né? Mas lembra quando? Irmã? Amanhã. Irmã, eu tenho que te contar. Esse é o meu novo estilo. Eu... Você tá dormindo. Minha irmã do céu. Gente, você sabe por que eu subi de manhã, né? Aqui está, mãe. Irmã, não mexe. Tá ardendo. Tá ardendo. Não mexe. Mãe, meu novo estilo vai 2024. Você falou assim, 2024. Tipo assim, dá um óbvio. Você tá brincando com isso? Não mexe, tá ardendo. Ô, você tá... Não! Ficou muito doida. Ficou nem minha irmã. Ficou sabe? Você vai tirar isso agora. Como eu vou tirar? Você fez a cara, menina. Você é doida. Vai, só se eu não vou ficar no meu braço. Eu tiro. Você não vai ficar no meu braço. Você pegadinha, né? A laser vai tirar daí mais o que fazer. Você não podia ter feito isso, não. Mãe, mas é natural. Eu nasci assim. Nasceu não. Peraí que eu vou chamar seu pai agora. Ficou uma coisa. Ficou muito legal. Não, eu sei. As minhas estão mais dahoras que as suas. Não. Olha, as suas tá um pouco apagadas aqui atrás. Tem esse leão aqui, mas tá tipo... Falta o op. Falta o op. Olha isso aqui. Eu vou fazer mais, gente. Qual tatuador que você fez? Juli Tatuos. Olha ali na esquerda. É o Juli Tatuos. Eu não conheço ele, minha irmã. É, você faz três e ganhou de graça. É, é por isso que ficou assim, né? Olha, horrível. E olha essa cara. Seu namorado vai te deixar. Graças a Deus. Eu não sei se eu vou ver. Emily, eu tava assistindo de lá de fora. Sua mãe não pareceu tanto se soltar tanto, não. Por que esse casal é bonito e o meu namorado comigo não é assim? Ele trata bem. Eu trato minha namorada bem. Por que esse namorado não te trata bem? Eu trato do meu. O que? Vai, o que tem isso? O que tem isso? Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu te ajudo. Tá na pele. Eu tenho que me tirar. Emily, 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 Emily. Se cascou. Não, Emily, pera aí, Emily. Emily, calma aí, Emily. Vamos conversar. Ô, Sabrina, calma aí, Sadrinha. Calma aí, Sadrinha. Vamos conversar, Sadrinha. Você não vai apagar, não. Ah, eu falei que não sabe, falei que é de verdade. Aí, eu falei. Eu falei que é de verdade, Sadrinha. Pera, Sadrinha. Ai, filha, por que vocês não me avisaram? Claro que era de mentira, filhinha. Desculpa. É verdade, Emily. Por que você não avisou pra ela que era de mentira? Corre. Desculpa. Corre. Não, mãe, você não pode. Só porque você fez esse escândalo todo, Bocinha, você fez esse escândalo todo, você vai ter que fazer tatuagem nos unidos. Tá dulce? Quê? Então, vocês, esse foi o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de me ver no canal, eu tô te sabendo. Se você não gosta de me ver, é por todos os unidos. Você tá feliz dessa situação que você fez aqui? O caos que você fez? Sem saber da verdade, Mocinha? Mas é como eu fui nossa. Mãe, desculpa.